Música Está no ar mais um programa em destaque. Sejam todos bem-vindos, a sua família é bem-vinda aqui. O programa de hoje tem entretenimento para toda a sua família daqui a pouquinho. E também, gente, nós vamos falar de esportes, informações com ele. Ele é famoso, gente. É o Fausto Silva. Seja bem-vindo ao programa em destaque. Gente, o Fausto, ele tem 40 anos, formado em administração de empresas, com habilitação em marketing na faculdade de Anne Kuhns e apresentador do programa Olho no Lance. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Dorca. É uma satisfação estar participando com você aqui no seu programa, né? Falar um pouco da história, né? Da minha história, né? Não, e todo mundo confunde, né? Na hora que vê assim, Fausto Silva, você até começa com o louco, meu. Seria isso? Na verdade, a gente não pegou esse jargão aí do Faustão na televisão, né? A gente começa normalmente, mas as pessoas às vezes vinculam o nome mesmo. Não vinculam? Vinculam. Por que Fausto Silva? Sua mãe era fã do Faustão? Ou foi uma coincidência o sobrenome? Na verdade, a história do nome é um pouco complexa, né? A minha mãe queria Rocksmith. E aí, não sei por causa das d'água, meu pai, não, vai ser Fausto, vai ser Fausto Alves Silva, né? Olha! E aí, artisticamente, a gente reduziu, tirou o Alves e ficou Fausto Silva. Fausto Silva. E famoso, né? Fala um pouco pra gente da sua formação em empresas e agora a sua paixão, né? Pelo futebol sempre existiu, mas agora na TV, né? Também mostrando esse de olho no lance. A gente veio da formação acadêmica, né? Por opção, na nossa cidade tinha administração, administração em marketing e direito. E a gente optou por fazer administração e comunicação em marketing. Por quê? A gente já vinha do rádio e a gente também gostava muito de comunicação, essa parte comunicativa que já veio do sangue, né? Que o meu pai também é comunicador. Então, a gente já vinha com essa motivação. E quando teve a oportunidade de estudar, vamos fazer, então, pra marketing, né? Que é correlacionado a isso. Então, a gente fez, a gente aprendeu muito no curso. Uma bagagem muito boa, foi muito bom. E isso agora vem pra carreira também, né? Fala um pouco do programa Olho no Lance. Tem vinheta. Vamos chamar a vinheta primeiro? Chama a vinheta. Vamos chamar a vinheta. Agora fala pra gente do programa Olho no Lance. Ó, o programa Olho no Lance vem pra trazer as notícias do meu esportivo da Várzea, né? É local aqui da cidade lá, da cidade de Anicunzo. A gente trata dos assuntos do futebol, do voleibol, do basquetebol, do futebol de campo, de quadra. De todo o esporte de Anicunzo, a gente vem trazer pro programa Olho no Lance. O programa Olho no Lance veio do rádio, né? A gente tinha um programa chamado Lance Esportivo, que já tratava desses assuntos. A gente não dava ênfase a nível nacional, ao esporte a nível nacional, mas sim ao nosso local. Porque as pessoas gostam, muita gente gosta de acompanhar, ver, falar o nome. E agora com a televisão, o pessoal se motiva ainda mais. Não, eu quero me ver na televisão. Então todo mundo fica nesse oba-oba e a gente tá nos campos, o pessoal bastante motivado pra estar participando. E é verdade que quem é apresentador não pode falar pra quem torce? É verdade. É verdade. Não pode falar pra quem tá torcendo? Infelizmente não. Tem que ser imparcial? Tem que ser imparcial do começo ao fim, infelizmente. Mas tem alguém aí que pulsa aí dentro? Tem algum time? Antes de tudo, eu era corintiano, né? Lá atrás, há muito tempo. Mas aí quando a gente veio pra o mundo do esporte, pra ser apresentador, comentarista do rádio, né? Então a gente teve que deixar essa paixão, né? Porque como apresentador, não tem como a gente ficar defendendo o lado. A gente tem que ser realmente imparcial. E fala qual que foi a notícia agora de primeira mão no Olho do Lance. Ó, nós estávamos trabalhando lá no programa Olho do Lance, falando de um dos maiores campeonatos do estado de Goiás a nível de Amador, né? Que é o Goiânia Cup. Então essa é a informação que mais movimenta a cidade, porque tem vários jogadores de Anicuns esparramados por vários times do estado inteiro que tá participando dessa competição. Então quando a gente fala, todo mundo já fica ligado, ó, vai passar alguma coisa aí. Tem uma jogada minha, um gol meu, então o pessoal fica ligado. E qual é a sua visão do esporte, né? Desse cenário esportivo? Olha, o esporte, ele é alegria, né? Em todo lugar, principalmente pra nós do interior. Que às vezes não tem um clube na cidade, não tem um lazer, só tem um campo. Então o campo é um motivador, né? Então isso vem até desde a escola, com os interclasses. Então o esporte, ele motiva, ele alegra. Ele é uma diversão em âmbito pra todo mundo da família, né? Todo mundo gosta, vai no campo, assiste. Às vezes tem um tio jogando, um pai, um primo, um sobrinho. Então o pessoal fica muito motivado. E toda essa habilidade dos bastidores, né? Já que você também tava na rádio, toda essa bagagem. A gente acaba desenvolvendo habilidades, né? Qual habilidade você desenvolveu? Como árbitro? Como juiz? Dórica, na verdade é uma história legal, né? Eu fui jogador de futebol. Olha! Eu joguei algumas equipes em Goiânia, na época de jovem, né? A gente jogou na base, Goiás, Atlético, Paracidense. E depois, com um pouco mais de idade, nos amadores da vida. Então a gente viu muita coisa sobre arbitragem, né? Aí, do relanço, você quer saber do negócio? Vou largar de jogar e vou virar árvore. E aí teve uma oportunidade de fazer um curso da Federação Goiânia, né? De arbitragem, junto com mais dois colegas lá da minha cidade. Vamos fazer o curso? Bom, a gente fez o curso e formou aí em 2018. E a gente tá na arbitragem também. Então isso tudo, seja muito. O que você jogou, o que você aprendeu na arbitragem, é gratificante demais. É muita informação. E a gente tenta usar isso agora pra levar pra população, né? O pessoal entende um pouco de cada. E fica uma informação completa, né? Porque você realmente tem autoridade, né? Você sabe aquilo. Você sabe realmente quais são as leis corretamente. Os bastidores. Se tá jogando certo, se não tá jogando certo. Se foi falta, se não foi falta. Se foi escanteio. Porque, assim, eu não entendo nada, né? Então a pessoa leiga não entende. E agora você passa a informação correta. Isso, Dorca. A gente trabalha nesse sentido, né? Principalmente quando a gente fala de regras de futebol, né? Existe todo ano uma atualização da regra. E eu, como árbitro ainda em atividade, todo ano a gente tem que fazer. Então, todo ano é um conhecimento diferente. A regra sempre atualiza. Então isso é importante. Quando você vai discutir, você tem esse fundamento. Tanto no futebol, né? Que a gente foi jogador, aprendeu muita coisa, viveu muita coisa. Então você consegue juntar isso tudo e é muito legal. E agora na área do marketing, que você tem conhecimento, como que você tá andando e levando o programa Olho no Lance também através do marketing? Ó, marketing a gente pega pelo lado da paixão, né? Porque futebol é paixão e é emoção. Exatamente. Então a gente trabalha por esse lado. Porque as pessoas gostam realmente de ver a imagem. Como a gente veio do rádio, que era só falado, as pessoas não viam, né? E agora a gente tem a fala e a gente tem a imagem. E junta isso tudo, transforma em alegria e em diversão para a população. Olha só, para quem quer ver o seu programa, fala para a gente os dias, os horários. Dorca, nós estamos com o programa Olho no Lance de segunda a sexta-feira. É a partir das duas horas da tarde, né? Na TV Anicuns, canal 41.1. Muito obrigada, Falso Silva. Eu que agradeço, foi uma satisfação imensa participar com você aqui do seu programa. Agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo, o pessoal lá da cidade de Anicuns. Em especial, os desportistas, que são amantes do futebol. Olha só, nós vamos agora para um breve intervalo. Não sai daí! E tem muito entretenimento para você e para toda a sua família. Já, já nós voltamos. E tem muito entretenimento para você e para a sua família. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alinhense. As máquinas são lindas. É muito bom. Eu nunca vi uma coisa nessa vida. Uau, o que é isso? Agora vocês querem ver o resultado de tudo isso? Sim! Venham comigo. Nós acreditamos na magia da transformação. Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Ela que traz entretenimento para todas as famílias. Thaíris! Na Tela com Thaíris! Gente, ela é empresária, apresentadora do programa Na Tela com Thaíris, da TV Anicuns, que está fazendo o maior sucesso. Seja bem-vindo ao nosso programa em destaque. Muito obrigada! Fiquei muito lisonjeada com o convite. Realmente é uma honra estar aqui. Que isso! A gente se viu nos bastidores da TV, né? Estava aqui no lançamento da TV. E eu gostei muito de ouvir as suas experiências, né? Até com o que você compartilha tudo isso, né? Porque não é só na frente da TV. Ou ela que é também digital influencer, né? São grandes desafios. A gente estava falando isso agora no comercial, né? São grandes desafios. Como que você faz para conciliar tudo isso? E também a maternidade. E ser esposa também. É, não é fácil. Realmente é uma questão de organização, amor, dedicação. Bem, assim, horas de sono reduzidas. Mas a gente contorna e dá tudo certo. Vamos ver a vinheta do seu programa? Vamos sim! Vamos lá, gente! O que o pessoal pode encontrar e achar na tela com Thaíris? Então, realmente é um entretenimento para toda a família. Eu trago um momento de reflexão, que acho que foi o primeiro bloco. E eu achei extremamente essencial. Eu acho que é bem a minha cara. Eu começo o meu dia com uma reflexão. Então, eu quis passar isso para as pessoas, né? E a gente nunca sabe o momento que a outra pessoa está passando. Então, assim, é uma coisa bem curtinha, mas é profundo. Então, eu sei que vai alcançar quem precisa. Eu quero ver! Vamos ver? Vamos ver, gente! E para iniciar, vamos com reflexão do dia. Assim diz o Senhor. Descanse na minha presença, permitindo que eu assuma o controle de tudo. Caminhe com o propósito ao meu lado, deixando que eu guie. Um passo de cada vez. Agradeça sempre. Isso alegra tanto a você quanto a mim. E esse momento de reflexão, eu acho que a gente já começa o dia com o pé direito, né? Sim, com certeza. Eu tenho priorizado muito isso na minha vida, já há alguns anos. E quero passar isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa que está do outro lado está passando por um momento difícil, está tão esgarrada. E é uma palavra curtinha que toca ali e eu sei que vai fazer bem. Tairis, como que você se reinventou ao longo desses anos, né? Você veio digital influencer, agora também continua, mas você acrescentou mais um adentro aí que é apresentadora de TV, né? Você é empreendedora também. Fala um pouco para a gente. Eu acho que, primeiramente, Deus. Meus pais me apoiaram muito. Eu fui mãe aos 15 anos. Hoje eu estou com a filha que o mês que vem faz 20. Gente, nem parece, né? Carinha de menina! É muito desafiador. E assim, quando a gente passa, a gente questiona muito, né? Mas eu sempre quis ser mãe. Eu fui mãe muito nova. E mesmo sendo mãe muito nova, eu venho de uma família simples e humilde, eu sempre tive um exemplo de batalhar pelo meu. Então, muito do que eu sou hoje, eu devo isso a ela. Já questionei, sim, sou ser humana. Eu falava, meu Deus, mas que difícil, né? Mas nunca deixei de ser essa mãe. E ter ela me fez fortalecer muito mais para buscar algo para mim e para ela. Nossa, é verdade. Então, assim, ela foi fundamental para que eu prosperasse. Porque em muitos e muitos momentos eu poderia simplesmente recorrer aos meus pais, ficar ali, né? Quietinha. E eu falava, não, eu tenho ela agora. Somos nós. Eu sempre, sempre, sempre tive os meus pais, mas eu tinha ela. Então, isso foi forte para mim. Acho que a maternidade foi quem fez de mim o que eu sou hoje. Nossa, que lindo. E eu acho que é isso aí mesmo, né? A maternidade, ela faz a gente querer buscar, né? De aprender em todas as áreas, né? Todas, todas. E você acha que isso foi fundamental para os altos e baixos ao longo da sua trajetória, da sua carreira, como empreendedorismo, porque não é fácil, né? Não, não é fácil. Eu acho que sim. Eu tinha os meus sonhos, tive a base dos meus pais, tive o ensinamento deles. Então, eu acho que é uma junção de tudo mesmo, né? É batalhar pelos meus sonhos, meus objetivos. E, com certeza, eu acho que a maternidade foi, assim, sempre o meu maior foco. O que as pessoas podem achar e encontrar no seu programa, esse entretenimento para a família inteira? Então, tem o primeiro bloco, a reflexão. Segundo, eu trago sempre um bate-papo. Esse bate-papo, eu já trouxe odontólogo, psicólogo, de temas, assim, realmente que pega na família. O odontólogo, ele veio falando de lentes de contato, o psicólogo veio falando da influência, da má influência, às vezes, da internet, na vida das pessoas, né? E a gente nem percebe, né? Não, a gente não percebe. É algo que, quando você vê, você está ali fanático, se comparando muito, e você deixa de usar a sua vida para, né, procurar ser aquilo que você vê na internet. Começa um índice de comparação, vem as doenças, enfim. E virão outros temas muito interessantes também, que eu acho que engloba a família brasileira. No próximo bloco, eu trago sempre uma dica, uma diquinha de dona de casa. Ou dona de casa, ou para os homens, ou de estética, ou de moda. Realmente, também, sempre abordando a família. Não, e a gente ama essas dicas, gente. Eu, particularmente, pego, testo várias e várias. Sim, testo. Em alguns programas, eu sempre coloco uma receita, e sempre finalizo com vídeos que viralizam na internet. E, assim, muitos vídeos que viralizam, a gente fica naquela. É verdade ou não é? Será que isso é verdade? E aí, eu sempre busco um profissional capacitado para esclarecer isso para a gente. Olha! Sim, é para toda a família, depende do programa. Mas eu tento englobar a família, dividindo ali nos blocos do programa. Uma dica importante que você vê na família, que você levou para o seu programa? Na família que eu levei? Na família, no dia a dia, né? Dona de casa? Sim, tem limpeza e tudo, mas eu acho que uma dica importante foi o bate-papo com uma psicoterapeuta. Ela fala muito de autoestima. E eu acho que autoestima, até hoje, né? Foi, assim, de todos os programas. Eu acho que autoestima mexe com toda a família. Sim. Eu acho que afeta pais, afeta filhos, pode passar de geração para geração. Então, até hoje, eu acho que esse tema da autoestima, ele engloba. Ele engloba o que o psicólogo falou, as referências e tudo. E nos dias de hoje, né? Com a internet, autoestima... Autoestima... É tudo. E autoestima vai muito além de você... Ah, eu estou com a autoestima baixa, eu vou para o salão, vou fazer as unhas, vou maquiar, vou arrumar meu cabelo, você volta para casa... Não está bem. Não. Se a mente não for trabalhada, nada flui. Isso influencia nos filhos. E autoestima não é só feminina, né? Tem autoestima masculina, o homem, talvez ele se espelha em algo, busca algo, ele tem as suas frustrações, a autoestima fica baixa. Então, eu acho que influencia em toda a família, reflexo aos filhos. E acho que esse, até agora, foi o tema que mais impactou. Fala um pouco para a gente como você enxerga a importância dessa comunicação assertiva nessa sua trajetória. Eu costumo falar que todos... É importantíssima a comunicação, eu acho que é o primeiro passo para tudo. E eu venho do ramo de vendas. E eu acho que vender, a gente se vende o tempo todo. Você é uma criança, você é uma adolescente, você vende a sua imagem, você tem seu primeiro namoradinho, você está vendendo a sua imagem. Você tem o seu trabalho, você está vendendo a sua imagem. E eu acho que a comunicação vem muito próximo. Então, eu acho primordial. E principalmente, uma comunicação dentro do lar. Os pais que observam um comportamento diferente nos seus filhos. Eu tenho uma filha hoje de 20 anos, vai fazer 20 e um filho de 3 aninhos. Então, a minha vida é uma montanha russa. Eu observo de um lado, eu observo do outro. Até mesmo a criança, ela tem aqueles reflexos. Então, a comunicação é a base de tudo. De trazer informação, de trazer amor para o lar, de trazer sabedoria, de trazer... A comunicação é a base de tudo. Simplesmente tudo. Então, acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. E quais são as expectativas para o programa? Ai, ai, estou muito feliz. As expectativas, com certeza, as melhores possíveis. Coloco sempre Deus acima de tudo. E eu espero que o programa sempre realmente alcance quem necessita. Vem com os momentos de reflexão. O primeiro tema, que é bastante impactante. Eu tento buscar coisas que eu vejo que a família brasileira está precisando. assim, daquele choquezinho. Então, eu espero que realmente alcance essas pessoas. Eu tenho trabalhado muito o meu canal no YouTube, junto com a TV. Porque, por mais que a pessoa não está ali, na região, né? De Anicuns. Ela pode ter esse acesso, justamente pelos temas que eu tenho abordado. Vamos falar do canal, então. Vamos, vamos falar sim. Para quem está querendo te assistir, também através do canal e das redes sociais. É, é ThaírisFS. É o mesmo nome do meu Instagram. Eu sempre coloco lá todo o programa na íntegra. Vocês podem acompanhar. É preparado com muito carinho. E eu tenho certeza que se vocês não estão passando por algum momento, alguma diquinha que está ali, vocês podem encaminhar para um amigo, uma amiga, que sempre alguma família vai se encaixar. Thaíris, muito obrigada pela sua presença, sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Estou realmente agradecida, muito feliz de estar aqui. E Deus vai nos honrar e nos abençoar nessa jornada. Amém! A casa é sua, a casa é nossa. Gente, eu espero você e toda a sua família com muita alegria, com muita paz, com muita reflexão, né? Sim. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto